Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá. É o Oswaldo. Coitado. Dona Beto, se a senhora não se importar, eu posso ficar aqui essa noite. Vamos lá te cuidar dele. Eu vou passar a noite aqui cuidando do Don Quixote. Não, Emília, você é muito pequena pra isso. Ele pode te precisar de alguma coisa, minha filha. Você não vai saber como agir com a emergência. Dona Beto, eu agora sou a escudeira do Don Quixote. Baixa a torneirinha de as mesas, Emília, por favor. Mas é muito bom, tio Barnabé, o senhor ficar com ele. Se ele precisar de alguma coisa, o senhor nos avisa imediatamente, seja a hora que for. Vou deixar, Dona Beto. Se a senhora vai dormir aqui com ele, a minha pessoa pode vir na sua casa? Porque eu me perdi medo dele, Tim Barnabé. Pode ser, pode ir sim. Se para, vamos, se para, que já é tarde. Pronto. Tchau. 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 O que é que você está aqui? Então, Dona Berta, como está ele? Apesar das dores, conseguiu dormir, felizmente Pobre Dom Alonso, querida Ele está assim por sua culpa Já chega, Emília Se Deus quiser, ele há de se recuperar de mais essa Não é a primeira sova que ele leva, não é, Tata Vena? Desde que chegou aqui, coitado, é no mínimo uma lampada daquelas por dia Mas é exatamente por isso que eu preciso levá-lo de volta para a aldeia dele, para a família dele Só passando por cima de mim Não ouviu o que a vovó falou, Emília? Já chega Eu tenho que descobrir isso Eu vou descobrir agora mesmo Acorda! O que foi que aconteceu com o Don Quixote? Isso eu quero saber, né, Visconde? O que acontece com o Don Quixote depois? Como? Visconde, eu quero saber o que acontece com o Don Quixote Depois que ele é derrotado pelo Cavaleiro da Branca Lua Visconde! Não faça isso, Emília Faça isso que é, Visconde? Agora não é hora para isso, é muito tarde para a leitura, entende? Só que eu quero saber agora Agora, o que que acontece com o Don Quixote Depois que ele é derrotado pelo Cavaleiro da Branca Lua Fala logo, Visconde! Mas depois, mas depois, depois o que mesmo você quer saber, Emília? Não me rola, Visconde, eu quero saber isso, Visconde! Pode me falar? Bem, mais tarde ou mais cedo você iria acabar descobrindo mesmo Descobrindo o que, Visconde? Fala, Visconde! Olha, Emília É que o Don Quixote, sabe? Depois que ele perdeu o duelo com o Cavaleiro da Branca Lua Ele ficou muito triste, sabe, Emília? Emília, tão triste que caiu doente Tá O que mais, Visconde? Não tem mais não, Emília A história dele acaba aí O Don Quixote ficou muito triste Depois que perdeu o duelo e Acabou morrendo O Don Quixote vai morrer?